Falta um pouquinho, mas pra mim você é, o senhor é. Eu acho que ninguém não tem bala de prata, apesar de muitos fake news, muita covardia, mentira contra a minha pessoa, que o PT faz o tempo todo, e me acudra em fazer fake news ainda, né? Sim. Mas acho que diz que temos uma missão a cumprir. Agora, firme isso, é o meu que tá me filmando? Eu quero falar lá um negócio muito sério. Eu perdi meu pai, há muito tempo atrás, e meu pai sempre me deu segurança na minha vida. E hoje eu sou sozinho, não tenho pai, mas tenho a segurança de Deus. Mas eu vim aqui, que eu sou amigo dele, e pedi mais segurança. Você me dá segurança, você é como se fosse o meu pai. Não tô te chamando de bebe, hein? Sabe por quê? Olha, gente, eu descobri um negócio, eu tenho a mesma idade sua. Ué, tu nasceu em 55 também? Tu nasceu em 55? Congelei. Não sei, será que é 55 ou 56? Eu sou de março de 55. E agora? Eu não vou falar a minha idade, não, porque eu não revelo. Mas, então, por isso eu tô te chamando de bebe. E você tem uma vantagem, não vai ter cabelos brancos. Mas já fiz três plásticas. Três plásticas é maneiro. Já fez alguma? Não, ainda não. Lindo a tóxica. Mas olha só, a pele é linda. Não, peraí. Pra idade que ele tem, nenhuma ruga. Presidente, você é elegante. Tudo bem, espero continuar jovem assim. É um prazer. Eu entrei, foi um sucesso a minha entrada, hein? A minha entrada, foi um sucesso. Aqui tá o pessoal do Bop, aqui. O pessoal do Bop de... O Bop, adoro o Bop. Cadê eles? Manda aqui, presidente. Adoro o Bop, hein? Você manda, cadê eles? Fala aí, carreira, fala. Carreira. Cadeira, não. Você não sabe o que eu fiz com o Tom Cavalcante? Cadê eles? Chama eles aqui. Chama o pessoal do Bop, aí. O Bop, o Bop. Bop. Cadê o Bop? Chama o Bop. Cadê eles? Eu fiz no Tom Cavalcante, Bop de Elite. Bop de Elite, eu já lembro. Aquela botinha rosa, eu era o soldado 24 anos. E o Froth era o comandante que me dava tapa na cara. Aí a gente, quer que eu cante as músicas? Pra te alegrar. Vou cantar. Cadê o Bop? Quero cantar com eles. Ai, gente. Eu ponho o Bop de Elite, vou cantar. Vai. Bop de Elite, o que que você faz? Faça o pé e mão e defilo aqui atrás. Pera, a gente cantava isso na Record. Quer mais? Bop de Elite, qual é sua missão? Pegar um Bop rico, bonito e safadão. Não! Agora o pior. Quer o pior? O que é o pior do Bop aqui? Bop de Elite. Por que anda de preto? Que a gente come frango e senta no espeto. Ai! Olha, mudou a minha percepção sobre o Bop. Eu era um patinha rosa. Zero vinte e quatro. Presidente, eu vi que falhe a grão. Só para a gente. Só para a gente. Eu gosto muito de você. Conte para a gente. Seu espírito. Seu furo é contra a gente. Muito obrigado. E nós não podemos deixar o politicamente correto nos vencer, de modo que nós não possamos mais contar a piada, fazer a brincadeira. Sim. Isso. A gente está policiado. Saudável. Tudo a gente é... Como é que é? Eu esqueci o nome. É processo. É não sei o quê. Perdemos a alegria. É preconceito. Sim. Perdemos a alegria. Daqui a pouco chamar outra de careca, vai dar processo. Sim. Como é que eu faço agora? Eu não sei. Não pode chamar os bons amigos. Você pode... Você pode acelerar. Está chegando aí, sabe quem agora? A última dama. A primeira dama. Não, a última dama. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Obrigado. Oi, meu amor. Foi ela que estava no aeroporto. Não foi que eu tirei a foto no Santos Dumont? Olha, vamos... Deixa eu ver quem que você tirou a foto. Não sei. Não, eu tirei com ele só. Mas há... Alguém tirou a foto. Ele estava no Santos Dumont. Eu já tirei várias fotos. Estão pensando no bop, pessoal. Deixa eu pensar no bop. É o bop? É o bop. Eu já tirei foto. É o bop. 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 Canta o número. 22. Ih, quase. O que é que é atrás? O que é que é atrás? O meu filho apaixonado pelo bop. Ele vai cantar uma canção do bop aqui. Vamos lá. Canta aí, amigo. Essa vai dar ruim pra gente. Bop de elite, o que que você faz? Faça o pé em mão e dê pigo aqui atrás. Bop de elite, porque está de preto? Que a gente come frango e senta no espeto. Tem mais uma ainda. Tem mais uma. Bop de elite, qual é sua missão? Pegar um bop rico, bonito e saradão. Mudou meu conceito. Tem mais um bop, hein? Adoro. A gente vai chorar. Vai dar desprezo, Zé. Vamos desprezo, gente. Gente, é nessa alegria que eu tô aqui. Gente, muito bom. Obrigado. Amém. Gosto muito. Teu espírito é contagente. Todo mundo sabe que é uma brincadeira. Muito claro. Olha os amins. Os amins é. O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? Os dois caras são de careca. Olha. O que é que é? O que é que é? O que é? Olha aquele gêmeo aqui, agora, aqui do lado. Olha lá. Tira a foto desses três gêmeos. Padre gêmeo. Eu sou mais jovem. Eu queria que gravasse alguma coisa do meu. Pode ser pra eu botar na minha gente social? Eu posso botar na minha coisa? Pode. Fica uma tarde. Cadê o telefone deles aí? Eu vou botar na minha coisa. Eu vou botar na minha coisa. Eu vou botar na minha coisa.